Olá amigos, estamos de volta hoje com o nosso convidado especial, Haroldo Menezes, diretor do Instituto Soldados da Paz. Bom, a banda Sentido Contrário gravou um DVD em 2009. Como é que foi esse trabalho? Então, esse foi um trabalho também muito bem sucedido, em que a gente realizou em parceria com o SESC Goiás. A gente promoveu uma ação de desarmamento preventivo nas escolas de Goiânia. O Estatuto do Desarmamento prevê a indenização pela troca de uma arma e a gente queria trabalhar isso num contexto educacional. O que a gente fez? A gente realizou uma gincana em parceria com o SESC. As escolas foram convidadas a recolher armas de brinquedos usadas. Por que usadas? Porque se fosse nova, o menino ia na loja, comprava uma nova e estimulava o comércio e a indústria desse tipo de brinquedo. Então, tinha que ser armas usadas. E foi muito legal, porque eles visitavam a comunidade, batiam na porta, pegavam a arma, perguntavam se tinha uma arma ou um jogo violento. E tinha oportunidade de gerar na sociedade essa reflexão. Porque também, sem querer, às vezes, por um gesto de amor, a gente incentiva a cultura da guerra. Quando a gente dá uma arma para um menino, para um filho ou um videogame que desmenção a isso, a gente está fomentando esse imaginário dentro da cabeça dos jovens e das crianças. Então, a gente queria trazer a sociedade também para essa reflexão. Não é só a arma de fogo lá na ponta que mata, mas é todo um processo de construção de cultura da violência que leva a essa acessibilidade. A arma de fogo, para muitas pessoas, é uma coisa tão normal. Por quê? Porque ela aprendeu a conviver com isso. Se a gente desassocia isso, lá na ponta, ela pode já ter mais receio ou uma melhor condição de usar ou não uma arma de fogo, caso seja necessário. Então, nós fizemos isso e o DVD, ele teve a participação de alguns companheiros aqui, goianos, o Anderson do Mistejim, Valéria Costa, Tom Cris, Carlos Santos, querido Henrique, o pessoal do GAM, Grupo Arte Nascente, na pessoa da Renata, e o Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, que é também um parceiro nacional nosso. Em 2007, infelizmente, o guitarrista da banda foi assassinado, assim que eles chegaram no Rio, foi buscar a mãe e levou um tiro nas costas. E, a partir de então, também, ele passou a ser uma pessoa muito proativa no combate à violência, na busca dessa reflexão para um mundo de mais paz. A gente convidou com ele, ele está gravando conosco uma música chamada Receita para a Paz do Mundo, que eu vou mostrar daqui a pouco, e foi uma grande festa. As pessoas que tiverem a oportunidade de acessar o DVD, está disponível no YouTube, no nosso site, enfim, elas vão perceber lá algo inusitado. O cenário é composto por jovens, os jovens foram para cima do pau. O grupo que venceu a Gincana, que foi lá da Fundação Procerrado, os jovens que são capacitados lá e que venceram a Gincana, foram quem mais conseguiu recolher armas de brinquedos usados. Então, nós colocamos eles no palco, como cenário dessa história toda. Então, durante o show, eles estão lá interagindo e a plateia lá embaixo com a gente. Conseguimos reunir uma turma muito bacana, profissionais de primeira linha, né? E o DVD ficou muito bonito, eu acho que vale a pena. Então, qual que é a Receita para a Paz do Mundo? Vamos tocar então aqui, né? Para uma reflexão. Quem sabe a gente não constrói essa Receita juntos, né? Para que as lágrimas, se não há sentimentos, para que as mãos, se não as usamos, Para que discursos, se não há quem influir, para que memórias, se não há boas recordações, Para que as flores, se não há quem as olhem, porque querem milagres e não acreditam na vida. É útil relutar contra tantas banalidades, que a semente pelo menos brote em nossos corações. Uma receita para o amor, receita essa de como usar, ingredientes para a paz no mundo. É útil relutar contra tantas banalidades, que a semente pelo menos brote em nossos corações. Uma receita para o amor, receita essa de como usar, ingredientes para a paz no mundo. Não somos máquinas, somos humanos, há um coração que pulsa em nós, por debaixo do nosso peito. O sangue corre em nossas veias, temos o poder de criar, de produzir e executar. Descubra a magia de viver, desperte, acorde para a vida, para a paz no mundo. Que está em você, que está em você, que está em você, que está em você. Foi isso, muito bom. Bacana. Essas músicas aí vão ser ouvidas brevemente. É, eu queria saber quando é que vai ser o Luau da Paz, né? O Luau da Paz. No Jaó, que dia que é? Então, a gente aproveita a audiência para poder convidar todos os telespectadores, os internautas, para o dia 11 de março, no domingo, a partir das 19 horas, no dia 11 de março, no domingo, a partir das 19 horas, no Clube Jaó, a gente vai estar promovendo, dentro do que a gente deseja, a festa mais bacana que Goiânia já promoveu até agora, essa vai ser uma festa vivencial. Porque o diferencial de uma outra festa que você já frequenta, que você já vai, é porque não haverá álcool. O bar vai ser um bar muito bacana, né? Mas vai ser um bar sem a bebida de álcool. E o desafio à vivência qual é? Será que é possível ir para uma festa, ir para uma balada, se divertir, sem ter o álcool como protagonista? Então, esse é o desafio que a gente quer provocar. Lá nós vamos ter a discotecagem do DJ Múcio, né? Que é hoje celebrado aí nas pistas de dança, como uma pessoa realmente de sucesso. Vai ter a banda da Sentido Contrário, com alguns convidados especiais também, que a gente está articulando para estar lá conosco. Vamos ter a presença do circo, recepcionando as pessoas. Coquiteleiros também, que vão estar fazendo performances, né? E preparando coquetéis, mas coquetéis não alcoólicos. E é onde a gente espera reunir todas essas pessoas de bem. A família, o pai junto com o filho, em ambientes especiais ali para cada um deles, para que a gente possa celebrar, para que a gente possa se encontrar. E o bacana é que o evento, ele é beneficente em prol da AMEM. A AMEM é uma instituição que recebe e acolhe pessoas que vêm para Goiânia se tratar de saúde. Pessoas simples, sem recursos. Então, elas ficam hospedadas. É uma espécie de um alberque. Ficam hospedadas lá, recebem todo o cuidado para que elas possam se tratar. E eles estão precisando de muita ajuda. Eu estive lá, eu convido também vocês, se possível, não sei se vocês têm locação externa, dar um pulinho na AMEM, para que as pessoas possam perceber a seriedade do trabalho e também descobrir como podem estar ajudando. Porque, às vezes, é tão simples. Às vezes, um colchão na casa da gente, que já a gente não quer usar, manda para lá, esse colchão vai servir para alguém dormir. Uma roupa de cama, às vezes, até recurso também. Então, a festa vai ser beneficente. A bilheteria é totalmente entrega à AMEM, é uma maneira de a gente colaborar. E a gente espera... Mas o pessoal compra os ingressos. Ah, tá. Os ingressos, eles vão logo, logo também. A gente vai estar preparando toda uma ação de marketing para comunicar isso. Certeza que vai estar disponível nas bilheterias lá do próprio Clube Jaó, no site soldadosdapaz.org. A gente vai estar comunicando para vocês os postos de venda. A gente ainda está em fase de estruturação. Olha, a gente está pensando entre R$10 e R$15 a entrada. Um preço bem acessível, porque a prioridade mesmo desse evento, além de gerar recursos para a AMEM, é dar às pessoas condições de viver essa experiência. É possível festejar, é possível se entreter, é possível se alegrar sem a presença do álcool. Então, por isso, preço acessível. Haroldo, eu quero agradecer a sua presença aqui na redação do Jornal da Imprensa e as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar debatendo um assunto tão importante, nos colocar à disposição de vocês, estreitar também com vocês o jornal, as parcerias necessárias, vocês têm um instrumento poderoso, vocês acessam a vida de milhares de pessoas com temas dos mais variados. E é isso. E convidar cada cidadão, cada pessoa a refletir de forma séria, mas também de forma alegre, sabe? A sua maneira de construir a paz. A sua maneira também de lidar com esses assuntos, como a prevenção, combate e tratamento às drogas. Viver é muito bacana, vale muito a pena, é um grande presente. A gente tem uma sociedade repleta de pessoas boas. A gente tem junto da gente pessoas que são maravilhosas. Então, vamos dar a essas pessoas e a nós o direito de viver e usufruir de um mundo tão belo. Bom, quero agradecer também a presença do Adriano Oliveira, que nos auxiliou nessa entrevista. Lembrando a todos que essa entrevista você poderá conferir também na TV Jornal da Imprensa, www.tvjornaldaimprensa.com.br e também na Rádio Jornal da Imprensa, www.radiojornaldaimprensa.com.br Haroldo, vamos fechar aqui a nossa entrevista com uma faixa do seu DVD da banda Sentido Contrário. Qual a música que você sugere? Vamos ver, né, os nossos amigos goianos no Seja Diferente e Viva Sem Drogas. Tem muita gente por aí Brincando com as drogas Se arriscando pelo mundo Deixando de viver Dizem que ser igual É fazer o que todo mundo faz Se viver é assim Prefiro ser diferente Ser diferente É curtir a vida Com muita alegria Mas sendo diferente Ser diferente É viver para o amor Seja onde for Seguindo sempre em frente Eu vou Vou andar pra longa estrada Eu sei que vai Vai ser dura a caminhada Mas não me entrego As fraquezas desse mundo Carrego em mim Algo forte lá no fundo Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Eu vou Vou andar na longa estrada Eu sei que vai Vai ser dura a caminhada Vou transformar Toda essa crença Mudando o meu mundo Fazendo a diferença Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Seja diferente Seja diferente Seja diferente Drogas não Drogas não Baby, friend, no drogues Seja diferente, seja diferente Seja diferente, drogues, não Seja diferente, seja diferente Seja diferente, drogues, não Be different, be different Be different, no trust Be different, be different Be different, no trust Seja diferente, seja diferente Seja diferente, drogues, não Seja diferente, seja diferente Seja diferente, drogues, não Be different, be different Be different, no trust Be different, no trust Be different, no trust Be different, no trust Be different Be different